Os teclados Acordou, me ligou Me perguntando o que aconteceu Depois da sétima garrafa Jura que cê não lembra de nada Peraí, vou te lembrar Você me chamou pra sua casa Dizendo que o after era no quarto E eu fiz amor sem proteção Pro meu coração Se não descobriu por que que eu fui embora ainda É que eu não tava aguentando o clima Eu fui E nem me despedi com um beijo na sua boca E meio abraçado eu fui vestido a roupa Porque não foi meu nome que você chamou a noite toda Eu fui E nem me despedi com um beijo na sua boca E meio abraçado eu fui vestido a roupa Porque não foi meu nome que você chamou a noite toda Eu fui Eu fui Ah Você me chamou pra sua casa Dizendo que o after era no quarto E eu fiz amor sem proteção Pro meu coração Se não descobriu por que que eu fui embora ainda É que eu não tava aguentando o clima Eu fui E nem me despedi com um beijo na sua boca E meio abraçado eu fui vestido a roupa Porque não foi meu nome que você chamou a noite toda Eu fui E nem me despedi com um beijo na sua boca E meio abraçado eu fui vestido a roupa Porque não foi meu nome que você chamou a noite toda Eu fui E nem me despedi com um beijo na sua boca E meio abraçado eu fui vestido a roupa Porque não foi meu nome que você chamou a noite toda Eu fui E me despedi com um beijo na sua boca E meio abraçado eu fui